Pessoal, então, boa noite. Esse material aqui está disponível para vocês lá no Google Class, tá? Eu falei para vocês que eu iria trazer um material bacana, e aí esse material é o que a gente toca lá na pós-graduação, em cima de Machine Learning, como a nossa disciplina é disciplina de sistemas inteligentes. Eu achei que vale a gente estar, pelo menos, passando por ele, para aumentar o nosso leque de conhecimento aí. Vale lembrar que o objetivo da nossa disciplina é dar uma visão macro para vocês, que existem outras formas de programar, além da convencional, que vocês estão habituados a fazer aí no curso de análise de sistema. Tranquilo? Então, esse slide já está lá, é a aula 06. Se vocês quiserem ir acompanhando, esse cara aqui eu vou passando por esses slides, e aí eu vou usar o tablet aqui também como quadro, para poder a gente ir escrevendo e fazendo algumas anotações. Beleza? Seguinte, o conteúdo nosso hoje vai ser em cima de introdução, o que é uma machine learning, regressão logística, linear e não linear, a regra dos KNN, classificadores bayesianos, redes neurais, classificação de suporte vector machine, que a gente chama de SDM, falar um pouco sobre Ensemble, e Deep Learn e visualização de dados. E isso tudo não é hoje não, tá? Isso daí é o que está programado aí, esse slide. A gente vai gastar aí umas quatro ou cinco aulas para percorrer esse slide todo aqui, tá bom? Lá no material também do Classroom, eu disponibilizei aqui para vocês, aqui nessa aula 06, alguns arquivos em Python, tá? Para a gente estar rodando e mostrando para vocês a execução de alguns contextos aí de machine learning, ok? Então esse é o conteúdo que nós vamos estar trabalhando. No conteúdo programático, o próximo slide, vem já sobre um pouco da introdução, sobre como que nós estamos hoje, né? Eu não sei se eu devo fazer essa introdução ou se a gente já pode pular ela, uma vez que estamos já falando de machine learning já há algum tempo, né? Desde o início do semestre, né? Então talvez eu possa dar uma pulada nesses caras aqui. Mas de maneira bem breve, para não se aprofundar, o momento que nós estamos hoje é um momento de muita informação, é um momento de big data, muitos entendem como uma solução, muitas pessoas entendem como um problema, né? Temos aí grandes players no mercado ganhando dinheiro e trabalhando com machine learning, no caso de Amazon, Netflix, eBay, LinkedIn, Google, Facebook, essas empresas aí e outras que não são tão conhecidas, né? Já estão aí, já dominando uma parte aí de machine learning. E aí quando você agrega IoT no meio do caminho, aí a brincadeira fica melhor ainda, né? Então essas empresas aí, elas estão bem em cima disso daí. A vantagem de trabalhar com essas vertentes é uma redução considerável do custo empresarial para manter um negócio, você consegue ter uma disponibilização de recursos e de serviços mais rápidos. Hoje vocês são consumidores desse recurso, quando você põe uma aplicação na nuvem, quando você consegue programar com Angular mais rápido, quando você tem uma IDE mais robusta, quando você tem uma placa de vídeo melhor, tudo isso tem só efeitos, né? Dessa melhoria aí que essas empresas trouxeram. E redução do tempo da tarefa computacional de maneira bem considerável, né? Uma vez que podemos fazer uso aí da placa de vídeo para ajudar no processamento e clusterizar algumas situações. Essa parte da placa de vídeo eu demonstrei na aula passada, né? Como que fica então a nossa área de inteligência artificial? Hoje ela é dividida em seis grandes outras áreas, tá? Nós temos aí o processamento de linguagem natural, que é o quê? Que é você conversar com a máquina, né? Você conseguir falar com a máquina, e a máquina conseguir entender o que você está falando e após isso daí ela dá algum sentido para a sua solicitação. Então nós chamamos isso daí de linguagem natural, quando você começa a trazer para a máquina esse tipo de inteligência, vamos dizer assim. Nós temos uma área aí que tem a representação do conhecimento, que é algumas redes neurais que conseguem armazenar esse conhecimento que ela é treinada, e a partir do momento que ela consegue fazer esse armazenamento, ela consegue dar destino a esse armazenamento. Nós temos aí raciocínio automatizado, aprendizagem de máquina, visão computacional, que é o que está bombando aí no mercado, e a parte de robótica, né? Essas seis disciplinas, elas estão condensadas dentro dessas três áreas aí desse gráfico, mas é a esquerda à direita nossa aqui. Você vai ter aí a parte azulzinha, que é a inteligência artificial como um todo, é a macro área, é a área que dentro dela concentra tudo. Dentro da inteligência artificial, você tem outros tipos de inteligência, mas especificamente nós estamos focados no machine learning, que é o aprendizagem de máquina. Dentro da aprendizagem de máquina, você tem a grande área de aprendizagem de máquina supervisionada, aprendizagem de máquinas não supervisionada, ok? Dentro dessas áreas aí da machine learning, você tem um outro cara que cresceu demais ultimamente, que é o deep learning, que é o que está todo mundo no momento aí, todo mundo tratando, né? Então, essa seria a nossa divisão aí. Dentro dessa parte de inteligência de máquina, nós temos que começar por algum estudo, né? A primeira parte que eu gostaria de comentar com vocês é sobre o uso da regressão linear, da não linear e da logística, ok? Essas funções de regressão são funções matemáticas, você não consegue trabalhar em cima de uma machine learning sem você ter aspectos matemáticos, sem você ter aspectos de estatística, e se você não consegue trabalhar esses aspectos matemáticos, esses aspectos estatísticos, você não consegue navegar dentro dessa área, entendeu? Navegar nesse mar. Porque tudo na linguagem de programação para o machine learning, tudo ela é baseada em cima de uma função. Não sei se vocês lembram, na aula passada eu apresentei algumas funções objetivas para vocês do algoritmo genético, coloquei uma execução para mostrar para vocês como que ele fazia a interpretação de sair de um texto e consegui ir para outro texto e decodificar esse texto para vocês. Se vocês observarem, lá vai ter uma função matemática. Entendeu? Essa função matemática é o que orienta o seu algoritmo. Tanto orienta de maneira legal, de maneira boa, quanto pode orientar de maneira não tão legal. Então, o que são as regressões? Ela tem para o objetivo dar um tratamento a um valor matemático que você não consegue estimar inicialmente. Se você partir do zero, você fala assim, poxa, mas que número que eu posso chutar aqui? Qual que seria o valor médio disso daqui? Qual que seria o valor ideal para eu começar a trabalhar? Quando você não consegue fazer essa estimativa inicial, você pode tentar, com base em algumas informações que você já tem, você conseguir não partir do zero. Entendeu? Então, quando a gente fala de regressão linear, é porque dentro das regressões tem várias. A linear, a non-linear e a logística. A regressão linear é porque a função matemática que você vai utilizar para chegar nessa variável que você não consegue estimar inicialmente, é uma função de primeiro grau. Ela é linear. no estilo y igual a x mais b. Aquela que a gente estudou lá na matemática, que vai dar um gráfico de reta. Beleza? Por outro lado, a não-linear é uma forma de análise de regressão em que os dados que nós estamos observando, ela é uma combinação não-linear. Ok? Ela vai te dar uma parábola. Então, os dados são ajustados por um método de aproximação e sucessiva. Então, quando você vai aproximando sucessivamente um após o outro, novamente, em vez de você somar, você está aumentando o grau de exponencialidade dessa função. Então, ela estaria com base em y igual a x ao quadrado, por exemplo. Ok? Então, você não teria um linear. Se você plotar isso daí em um gráfico, você vai ter dentro dela um gráfico de segundo grau, no mínimo. Ok? que ela é não-linear. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só fazer um atendimento à ligação aqui. Só um segundo. Eu estou esperando uma entrega. E aí... Beleza. Então, continuando aqui, a função linear, ela é um gráfico de primeiro grau, é uma função de primeiro grau, a não-linear é uma função diferente disso, que não é de primeiro grau, e a regressão logística é quando já existe uma técnica que alguém já experimentou, ok? Que ele já caracterizou aqui e dali, ele já categorizou, ok? E, frequentemente, ele consegue trabalhar em cima de algumas variáveis e você já vai poder simular um comportamento. Você já sabe mais ou menos qual daquelas funções ali elas conseguem fazer com base em um parâmetro de intervalo de tempo entre um ponto e outro ponto, a função, a regressão logística, ela consegue navegar entre esses pontos, ok? Ela diferencia da regressão linear e da não-linear justamente porque ela permite que esse modelo seu consiga fazer algumas predições, tá? Porque como você determina um intervalo e você sabe as variáveis que você está trabalhando, você consegue predizer qual seria o próximo valor da variável. Então, esse é o caso da regressão logística, tá? No slide tem mostrando o que eu falei para vocês, a função de primeiro grau, tá vendo? Que é uma reta, ok? Então, você tem fx igual a ax mais b, onde você tem em função de x o valor, né? Se o a seu que está em função de x for maior do que zero, essa reta sua ela é crescente. Se o a da sua função x for menor do que zero, então essa reta vai ser uma reta decrescente. Então, a variável alvo que nós temos aí é a variável que a gente quer prever, entendeu? Então, no caso, isso seria o valor de f de x, que a gente chama aqui de y, né? Se eu der um valor para a, um para x, um para b, qual que seria o valor de y? Entendeu? Onde é que o y estaria? Então, essa daí é a variável alvo que nós chamamos, ok? A variável preditora é a variável que está independente da situação aí, ok? Mas é ela que diz o que que vai acontecer. Por exemplo, vamos pegar o exemplo que está aí no slide, que você quer saber o valor do preço de uma casa, entendeu? Então, quem que é o y? É o valor da casa, tudo bem? Que é o que você quer alcançar, correto? Quais são as variáveis A, x mais b? São essas variáveis do tamanho da casa, metros quadrados construídos, quantos quartos, ok? Se tem laje ou se não tem laje, se é nascente, se é poente, qual que é o setor que ela está, qual que é o momento do mercado. Então, essas variáveis aí, preditora, são variáveis de que, dependendo da resposta, o valor da casa vai ter o seu valor alterado, entendeu? O y vai ter seu valor alterado, entendeu? Então, eu preciso das variáveis preditora para eu alcançar o valor de y. Quais são as variáveis preditoras? São aquelas que eu utilizo na função, ok? Eu preciso saber o valor de A, eu preciso saber o valor de B, eu preciso saber em que ponto que nós estamos em x para aí eu poder prever o valor de y. ok? Essa é uma função em primeiro grau. E aí, para trabalhar com essa função em primeiro grau, já existem alguns métodos matemáticos que você pode fazer. Não sei se vocês já viram, se vocês já fizeram curso de Excel, mas o Excel te dá algumas valores para teste de significância, entendeu? Então, existe um teste chamado teste F que nós chamamos de teste de significância global. Então, o que acontece? Eu tenho um conjunto de situações, de quantidade de quartos, localização da casa, nascente ou poente, o local do bairro onde aquela casa está. e quando eu colho valores de várias outras casas, eu consigo dizer, entendeu? Se esses valores estão ou não estão condizendo, entendeu? Se existe ou não existe uma relação dela com todas essas variáveis. Ok? Se eu achar que esse valor for menor que 0.05, então, significa que aquela variável, ela influencia no valor da casa. Se der maior do que 0.05, então, aquele valor ali é uma variável que para mim é insignificante. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que tivesse uma variável na casa se ela tem área de churrasco ou se ela não tem área de churrasco. Ok? Essa variável, você pode saber se ela é significante ou não para o valor da casa. se você fizer esse teste de significância e esse valor para ela alterar e der menor que 0.05, é significante. Se der maior do que isso, você pode ignorar que não vai fazer diferença nenhuma para a estatística do valor da casa. Entendeu? Então, esses testes de significância, ele é muito comum para uma relação de números que você já tem. Você tem uma sequência de valores, você está observando quanto tempo quanto tempo gasta para poder subir uma aplicação no Java na sua IDE aí. Aí você vai monitorar. Uma hora gasta um minuto, um minuto vírgula dois, um minuto e três, um minuto e quatro, um minuto e cinco. Você tem várias sequências daqui e dali. Você pode selecionar esses valores e fazer o teste de significância mesmo. Se tiver algum valor ali no meio que não está condizendo com a verdade, ok? Esse valor deve ser ignorado. Ok? Então, esse teste de significância, ele vai afirmar se ao menos uma variável do meu modelo está ou não relacionado com o objetivo principal. Ok? Então, esse cara aqui eu sugiro vocês darem uma lida depois para trabalhar e saber se você pode ou não pode contar com isso. Geralmente, quando você está fazendo experimentos, um dos experimentos que você tem que fazer é se os valores que você está colocando têm ou não têm significância. E aí, esse teste a gente chama de teste F. Ok? Ok. Beleza. Então, aí existem vários outros testes. Eu posso fazer de significância, eu posso fazer o teste do R ao quadrado, eu posso fazer o teste da soma total dos quadrados, eu posso fazer o teste da soma dos quadrados dos resíduos, eu posso fazer o teste da soma dos quadrados de regressão, entendeu? Todos esses caras aí são variáveis matemáticas pelas quais eu posso analisar se pelo menos uma variável do que eu estou utilizando, se esse cara tem significância ou não em cima do meu modelo. Se eu não aplicar esse teste, não adianta eu querer construir uma rede neural para resolver um problema. Essa rede neural, ela não vai dar conta, entendeu? De atingir o objetivo, porque os valores que você está trabalhando, ela nunca vai acertar o valor da casa. É isso que eu estou querendo dizer. Beleza. Então, para eu trabalhar um pouco com regressão linear, existe uma biblioteca que a gente pronuncia Psych-to-Learn. Psych-to-Learn. Que é essa daí, que está bem em cima aqui. S-C-I de Science Kit-Learn. Sai Kit-Learn. Está vendo? E dentro dela, ela já traz um conjunto de variáveis para você brincar de valores, de estatísticos, chamados estéticos módulos aqui. Entendeu? Então, esses estéticos módulos junto com esse cara aqui, eu posso brincar com ele. Então, primeiramente, nós faremos uma análise do nosso modelo com estéticos módulos. Para poder dizer se o modelo nosso está legal. depois, iremos fazer a mesma coisa, só que agora aplicando a biblioteca Psych-to-Learn. Antes de mais nada, o Psych-to-Learn está em modo de uso que eles são. É uma biblioteca, esse primeiro aqui, de Machine Learning para Python. Já vem uma série dessas coisas que eu estou falando para vocês, já vem implementada aqui dentro. Ela tem algoritmos para regressão, linear, logística, para regressão não-linear. Ela tem algoritmos aqui dentro dessa biblioteca Psych-to-Learn. Ela tem algoritmos também para redes neurais. Ok? O Status Modules, ele já é mais focado em uma ferramenta de estatística. Ok? Então, o que você tem de processamento numérico e estatístico, ele vai estar dentro dessa biblioteca Status Modules. Ok? A Psych-to-Learn também tem dentro dela modelos estatísticos, entendeu? Mas a Status Modules não tem dentro dela os modelos para Machine Learning. Ok? Já achei? Já achei. Beleza. Então, como que eu estou criando o algoritmo aqui? Eu coloquei no slide aí. Você pode importar as bibliotecas do Python? Quem não tem uma familiaridade com o Python? Eu acho que vocês já devem ter, né? Porque vocês devem ter brincado com o Python no semestre passado com o Daniel ou é esse semestre? Pode ser no mês passado. Então, o que eu estou fazendo aí com essa biblioteca? Lembra, a variável preditora são as variáveis que eu tenho no momento, ok? E a variável alvo é a variável que eu quero chegar. Variável preditora, entendeu? É o que eu tenho no momento, que é AX mais B. Quantidade de quartos, quantidade de espaço construído, ok? Se é nascente ou se é poente. A variável alvo é o meu Y, entendeu? Então, aqui dentro, o X é a variável preditora e o Y é a variável que eu quero chegar. Então, eu passei para ele aqui, 220, 220, 220, 220, 220, 250, 25, 25, 225, 225, depois 230, depois 235, ok? Para cada valor desse, eu quero alcançar esses valores aqui, 137, 137, 137, 136, ok? Por quê? Porque no final, que ele treinar em cima desse modelo, eu tenho que conseguir adivinhar o próximo. Ok? Se existir uma relação, se existir uma relação entre o X e o Y, não é isso que a gente está tentando descobrir? Se existe uma relação, por exemplo, vamos supor que a nascente ou poente valoriza a casa em 20%, ou seja, existe uma relação, né? Entendeu? Então, aqui é o mesmo sentido. Existe uma relação de X com o alvo que eu estou trabalhando, que seria Y, se existir essa relação, ok? O algoritmo vai convergir, vai conseguir te dar os próximos valores. Se não existe nenhuma relação desses números aqui, eu não consigo fazer nada com ela. Entendeu? Vamos supor que fossem os números da Mega Sena. Não existe relação matemática, entendeu? Para você predizer o próximo número. por isso que não tem como você aplicar regressão linear nem logística nela, para poder prever os próximos números da Mega Sena. Por quê? Porque, teoricamente, são 60 números onde esses números podem aparecer de forma totalmente aleatória, entre 1 e 60, e na posição totalmente aleatória, de 1 até 6. E eu tenho que acertar o 6 para eu ganhar a Sena. Entendeu? Então, não existe essa relação matemática. Eu não consigo mapear X em Y. Não sei se vocês lembram da matemática, mas eu tenho a função e eu tenho a função domínio, não é isso? O que é a função domínio? A função domínio é quando eu consigo mapear X em Y. Ok? Então, para eu conseguir adicionar... Aí, ele está falando aqui, eu posso visualizar os status do meu modelo utilizando a variável status módulo. Entendeu? Então, se eu pegar a variável status módulo e rodar nele, ele me dá esse cara aqui, do lado esquerdo aqui. Está vendo aqui? Ele me dá essas informações aqui do meu modelo. Ok? Lembra que eu falei para você que tem o R médio lá? O R médio desse cara deu 0.94. Ajudante dele deu 0.939. O coeficiente de F estatístico dele deu 291.1. Ok? A probabilidade do F estatístico dele deu 1.47. Ok? Existe um algoritmo de aproximação de variáveis chamado log-likely-root, que é esse cara aqui, e o menos 35. Então, aqui, são todas as variáveis que ele está te dando sobre esse modelo. O que interessa para nós aqui é o R squared, o F estatístico. Ok? E a coluna P maior do que T0. Está vendo aqui essa coluna P maior do que T0? Que são os valores para cada coeficiente. Então, eu posso adicionar uma variável, uma variável a essa matriz utilizando esse comando aqui. eu posso fazer o cálculo e treinar esse modelo meu em cima de um algoritmo específico. Por exemplo, eu vou utilizar o OLX, o OLS. Porque OLS vem de médio, de médio mais próximo numérico, os numericamente mais próximos. Está vendo? É o método feature a treinar o modelo. Então, eu posso passar quem que é meu ítimo, quem que é meu alvo, quem que são os meus modelos que são meus X e aí eu utilizo a função fit. O que que é a função fit? Lembra lá? Função de fit? E esse result.sumário aqui eu mostro o resultado. Se eu colocar result.predict aqui, eu consigo resolver o meu algoritmo. Ok? Quando eu fizer essa execução, no final eu posso plotar um gráfico que ele vai dizer pra mim onde onde está onde estão as variáveis que eu coloquei e quais qual é qual é o caminho onde estão as variáveis que seriam as variáveis ideais para o meu modelo. As variáveis ideais para o meu modelo são as que mais se aproximam dessa reta. Entendeu? Então, esse valor aqui é um valor pra mim totalmente irrelevante em relação a esse valor aqui que está próximo dessa reta. Então, esse modelo aqui é um modelo estatístico. Se eu tiver que fazer um algoritmo pra eu partir de alguma variável do zero, eu não vou mais partir do zero. Eu não vou colocar valores próximos a esses valores aqui. Eu vou fazer ele começar os variáveis a partir daqui. São mais próximos da minha função objetiva. Ok? Então, se eu quiser utilizar a biblioteca fact-learn, essa daqui é utilizando a biblioteca status model. Essa daqui é utilizando fact-learn. Eu posso fazer do mesmo jeito. Ok? Aqui eu aplico o modelo a linear regressão. Se eu quisesse fazer uma regressão não-linear, bastava chamar aqui, non-linear regression. Se eu chamasse aqui não-linear regressão, nesse modelo aqui, ele vai aplicar um modelo de função não-linear. Ok? Não tenho o objetivo até agora de fazer vocês entenderem isso daqui de maneira plena. É só para vocês terem uma noção que vocês precisam... Aqui existem outras coisas de programação. Sei que é até difícil de ficar entendendo isso daqui de primeira. Existe dentro do Python alguns conjuntos, alguns datasets já padrão para você ficar brincando. Ok? Por exemplo, aqui, existe um dataset lá dentro que é a cor do olho das pessoas. Aí eles fizeram um dataset contendo essas informações. Você pode carregar o dataset dessa forma aqui. Datasets.loadiris. Esse loadiris aqui, ele traz para toda essa variável de dados todo o conjunto de dados da íris que é feito para trabalhar com essas informações. Observe que você pode só de olhar aqui, quantas cores de olhos você acha que tem nessa data table? Castanho, mais ou menos, não é? O azul e o verde três cores. Porque a variável agruparam, tá vendo aqui? Gerou três grupos aqui, bem específico, tá vendo? Não ficou aquela coisa dispersada, porque aqueles valores que eu dei no exemplo anterior são valores muito dispersos. Esse aqui já está mais concentrado. Certo? Então, nesse caso aqui, eu posso utilizar a linha da reta como objetivo de minimizar possíveis erros e eu agrupar as variáveis dentro desse dataset, uns mais próximos dos outros. Por isso que ele gerou três conjuntos de dados bem próximos um do outro. Essas variáveis aqui, elas têm valores muito próximos a um deles. O ideal do conjunto seria a média. Se eu pegar esses caras aqui, mais esses caras aqui, tirar uma média, o valor seria aqui, o valor ideal. Então, esse cara aqui está mais perto do ideal do que esse daqui, por exemplo. E aqui, da mesma forma, e aqui, da mesma forma. Tranquilo? A função logística é aquilo que eu falei para vocês. Existe já uma função matemática, ok? E que ela consegue de maneira bem tranquila em cima dessa função aqui, determinar em função do valor de e elevado aqui, em função desse valor de e aqui, elevado a menos x, ele vai de menos um valor até mais um valor. Entendeu? Então, você vai querer aqui, qual que a probabilidade dele ser menos um, zero, ou um, por exemplo. Então, os valores que você fizer em cima da função do usuário ou de alguma regressão que você estiver fazendo, ele vai garantir que os valores ficam nesse intervalo. Entendeu? Então, é tipo linear, entendeu? Esse cara aqui, ele tem que ficar em um intervalo específico. Ok? Não, a gente fala que essa função aqui é uma função de achatamento. Ela consegue fazer uma transformação linear aqui e deixar esse cara bem próximo entre esses dois valores. Ok? Não quero entrar muito nesse meta aqui, mas aqui existe um exemplo. Ok? Aqui eu estou trazendo também um exemplo de função logística. Estou utilizando a biblioteca de learning deles também. Ok? E aí eu vou aplicar em cima desse cara a função para eu previser alguns valores. Esses códigos aqui, eles estão aqui. Se você dar uma olhada aqui. Não, esses eu não coloquei, faltou subir aqui. Mas o próximo, manipulando o gráfico, o TNN vai ter. Esse cara que é mais é matemático. Se por acaso vocês quiserem depois, a gente pode fazer uma aula de matemática em cima desses conceitos de machine learning, que é a parte de ciência de dados. Tudo bem? Beleza. Aí existe um algoritmo de machine learning muito famoso chamado KNN. O KNN, a tradução dele é essa daí. O K Neyris Nejibur. Nejibur, nesse caso. é os K vizinhos mais próximos. Ok? Por exemplo, vamos supor que eu tivesse que agrupar os alunos da sala em cinco grupos. Ok? Então, qual que é o tamanho do meu K? Cinco. Então, eu já defini, eu tenho que definir. K o tamanho dele é cinco. Então, quantos grupos vão sair? Não sei. mas o agrupamento tem que ter exatamente cinco pessoas. Não vai ter seis e nem vai ter quatro. Vão ter cinco pessoas. Então, o algoritmo KNN, ele é um algoritmo de clusterização. Ele é um algoritmo de agrupamento. Como que eu posso aplicar isso daqui? Você pode aplicar em balanceador de carga. Então, todas as requisições que tem mais perfil de ser processado na máquina 1, ela vai ser agrupada para ser processada na máquina 1. Entendeu? Você tem como aplicar isso daqui. Eu quero delimitar no conjunto de pessoas do Facebook do nosso colega Igor, quais são os amigos deles mais próximos, os dez amigos mais próximos. Então, eu estou agrupando. Então, eu posso aplicar esse algoritmo lá também. O que eu vou fazer com esse agrupamento? Não sei. Vai depender do meu objetivo. Talvez não retorna em nada, viu, professor? Não retorna em nada, né? É. Mas vamos supor que pegue os seus três melhores amigos da sala de aula. Entendeu? Aí deve retornar. Isso. Aí o que acontece? Em cima disso daí, eu posso dizer... Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Eu estava... Eu vi que o nosso colega lá, eu acho que é o Watson, ele tinha comprado um teclado. Ok? E eu estava precisando de um teclado, mouse teclado sem fio. E aí eu cheguei nele e perguntei, onde é que você comprou, tal, gostei, papapá, quanto que foi? Aí ele pegou e me indicou e eu acabei comprando um teclado. Mas, eu posso criar um algoritmo que fique toda hora sugerindo coisas para uma pessoa porque o amigo dela mais próximo também comprou, entendeu? Esse daí é um algoritmo fácil de recomendação muito utilizado. Eles erram muito, mas num volume de 100 pessoas, se ela acertar 10, está bom, não é não? Entendeu? Eu vendi 10 produtos, eu poderia não estar vendendo nada. então assim, depende muito o que é bom, o que é ruim, mas se eu não faço um agrupamento, se eu não, pensando em máquina, se eu não defino quem são os grupos de uma determinada pessoa, eu não consigo para ele fazer recomendação. Entendeu o detalhe? Então, esse algoritmo de agrupamento aqui, ele é um algoritmo antigo, entendeu? Ele está na nossa realidade de ciência da computação há muitos anos. Geralmente, ele é utilizado, entendeu? Ele é utilizado em conjunto com outros algoritmos, tá? Ele faz a parte dele de agrupamento, outro algoritmo vem aí e faz o restante da tarefa que seria específica. Eu agrupo os amigos do Igor, aí depois eu crio um algoritmo de sistemas de recomendação para pegar esse agrupamento e começar a fazer o que? Recomendação. Ok? Então, seria mais ou menos a ideia desse gráfico aí, ó. Vamos supor que eu tenho os rótulos A e o rótulo B. O rótulo A são os laranjos, o rótulo B são os azulzinhos, tá? E aí eu defini que o meu agrupamento seria 7. Ok? Então, eu vou rodar esse algoritmo meu e vou agrupar dentro de 10 valores ali dentro, eu vou agrupar em 7. Então, eu estou definindo que o meu K vale quanto? Vale 7. Então, eu vou medir de onde é que está o valor para um parâmetro que eu quero de K, que é o meu fitness. Vamos supor que o parâmetro que eu queira aí, achar que seria esse Y aí, seja essa estrela, tá vendo? Então, eu vou pegar os 7 valores que estão mais próximos dessa estrela. Entendeu? Pronto, fiz um agrupamento. Se eu diminuir esse K aí para 5, você já vai ver que já vai dar uma certa dificuldade se eu continuar com isso daí. Por quê? Porque tem valores muito próximos e que ele vai ter dificuldade de fazer separação, mas ele vai agrupar. Entendeu? Porque milimetricamente falando, esse cara deve estar em uma distância considerável, bem próximo uma da outra. Então, eu consigo o meu alvo é Y, o meu agrupamento é K igual a 7, eu vou rodar o algoritmo e vou testar. A distância aqui, no finalzinho aqui embaixo, aqui embaixo é o meu ponto 00. Ok? Eu defini que esse ponto aqui, que esse ponto aqui seja o meu ponto sei lá, 20, 20, 20. Então, a partir desse momento, eu vou subtrair esse 20, 20, menos esse ponto aqui. E vou calcular a distância. Deu quantos centímetros daqui, aqui, deu quanto daqui até aqui, deu quanto até isso, deu quanto até aquilo. Então, ele vai rodando um por um desses caras ali, até ele fazer agrupamento. Geralmente, algoritmos de agrupamento, ele tem um custo computacional um pouquinho mais alto, porque ele tem que percorrer todos os indivíduos dentro do meu teste. Nesse caso, que eu estou falando de 10 indivíduos, ele tem que testar quantos para saber os 7 primeiros que ele encontrar, no mínimo. Ele não precisa testar os 10, mas ele vai ter que testar pelo menos a quantidade de agrupamento que eu acabei de falar, que são 7. Então, essa é a ideia do meu algoritmo de KNN. E como que ele mede essa distância entre um objeto e o outro? Aí existem algumas funções matemáticas que tratam justamente de medir essas distâncias. Entendeu? Existem algumas que são já conhecidas na nossa matemática, existem outras que a todo momento tem alguém testando e tentando melhorar ela. a primeira distância que vocês têm aí é uma distância chamada distância deuclidiana. Ele pega o primeiro ponto menos o segundo ponto eleva ao quadrado. Mais, entendeu? O segundo ponto menos o valor do segundo ponto eleva ao quadrado. Mais, o terceiro menos o terceiro no ponto eleva ao quadrado. No final, ele tira a raiz quadrada disso. Então, a distância que ficar dentro desse desses caras aqui vai ser o valor relacionado àquele cara com o indivíduo que ele está testando. Então, aqui, eu tenho que testar o ponto inicial, que seria a estrela, ok? Menos o ponto, esse ponto aqui. E vou tirar a raiz quadrada dele e vou armazenar. Esse seria o valor para quem? Esse seria o valor para essa pontinha, laranja aqui. Aí, vou fazer o mesmo para esse cara aqui. No final, eu tenho fitness de todo mundo. A distância euclidiana desse cara é o meu fitness. As sete menores é as que serão parte do meu agrupamento. Ok? E aí, existe essa distância de Minkovisk, a distância de Shebyshev, existe aquela que eu falei agora, que é de Log Likelihood, que é uma distância que faz, além de fazer esse cálculo normal aqui, ele ainda usa estatística em cima dela, que nos meus testes ele é melhor do que a distância euclidiana. Existe a distância de Tanimoto, ok? Cara, tem várias, entendeu? Tem várias distâncias aí. Beleza. Aí, qual que seria o valor ideal para o meu algoritmo em relação a esse cálculo? Ok? Qual que seria o valor ideal em cima desse cálculo? É algo que você pode chutar, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 5, você chuta pela sua experiência. Eu, como professor, sei que não adianta colocar um grupo com mais de 3 pessoas, vai dar bagunça, entendeu? Alguém vai ficar todo. E eu também sei que não adianta um agrupamento de uma pessoa, porque senão não tem agrupamento, não faz sentido. Entendeu? Então, esse cá igual a 1 também não faz sentido. Entendeu? Mas será que cá igual a 2 é eficiente? Será que cá igual a 3 é melhor do que cá igual a 2? Será que cá igual a 4 é melhor do que cá igual a 3? Que é melhor do que cá igual a 2? Não sei. Então, até para a escolha do meu cá, eu posso fazer algum algoritmo de otimização. Olha aí, quais são os algoritmos de otimização que a gente viu? O da aula passada. Os algoritmos evolucionários, lembra? Então, eu posso, inclusive, utilizar um algoritmo genético só para ficar testando a qualidade dos meus agrupamentos. E assim, ele vai determinar para que o conjunto de dados, qual que é o meu agrupamento, o que? Perfeito. É óbvio que para isso eu vou gastar o que? Mais processamento. agora eu tenho um processamento para definir o valor de cá. Depois eu vou ter um outro algoritmo para poder fazer a clusterização. Ok? Esse IPSO aí é um algoritmo de enxame de abelhas. Não sei se você lembra. Partículas Swarm, lembra? É esse cara aí. O DE é o... Ah, cara, eu esqueci. Beleza? Mas dá para a gente estar trabalhando nesse. Esse cara aí ele é clicado, tá? Você pode clicar aí que ele vai... Ou pelo menos zero. Aqui eu estou numa apresentação de slide, né? Eu não sei se ele deixa. Entendido até aqui, pessoal? Beleza. Então, qual que é o pseudocódigo do KNN? É bem simples. Eu vou ter que ter um conjunto de entradas, tenho que me preparar para um conjunto de saídas, então eu tenho que armazenar uma variável para armazenar o conjunto de saídas, que são os resultados dos meus clusters. Vou ter que informar o KN. Ou eu informo o KN de maneira manual, ou eu informo o KN de maneira que ele seja inteligente. E aí eu vou ter que calcular a distância de cada amostra. E em cada amostra eu vou guardar, armazenar dentro dela, ok? O valor dessa distância. E aí no final eu vou escolher a quantidade de vizinhos com base no K que eu acabei de falar e vou gerar vários Ks. No caso de vocês da sala eu posso gerar, sei lá, quatro grupos de três pessoas ou seis grupos de três pessoas, por exemplo. Entendeu? No final eu vou ter seis Ks nesse caso. Então, como é videoaula, eu estou passando, tá? Mas vocês podem interromper e fazer a pergunta, fique à vontade. Beleza, então, eu posso estar pegando aquela base de dados da literatura como aquela da Iris, ok? Ou então uma base de dados dos cartões de crédito, dos processamentos de crédito australianos aqui, eu tenho aqui, tá vendo? Ok? E aí o exemplo, o task, tarefa KNN.py, ela faz com o uso da distância euclidiana, você pode até alterar, viu? Você pode utilizar outra métrica dentro do KNN, ok? E aí ele faz um agrupamento. O que que é o agrupamento em cima da íris da cor dos olhos? Eu quero agrupar todas as pessoas que têm a cor dos olhos mais próximas umas das outras, entendeu? Sacou? e sobre o cartão de crédito. Eu quero agrupar todas as pessoas que têm um custo de cartão de crédito parecido. Porque se ele tem um custo de cartão de crédito parecido com outra pessoa, você pode fazer algumas inferências. Qual que é a primeira inferência? Esse cara tem um padrão de vida muito próximo um do outro. Ele mal sabe que um é casal e o outro é solteiro. E aí eles gastam menos nada. ou talvez o solteiro gaste um pouco mais. Enfim, é justamente esse o exemplo do do KLL. É esse cara aí. E aí eu vou pedir para vocês agora, tá? Não é para deixar para depois que vocês não andam me entregando as atividades. Subir o Python, tá? E rodar esse cara aqui. Vocês podem estar utilizando vocês podem estar utilizando o Pai Charme. O Pai Charme ela é uma ideia ela é uma ideia muito bacana porque você consegue manipular as instalações do Python de maneira muito muito produtiva, né? Você não tem aquele negócio que fica apanhando com variável de ambiente, de instalação. Você pode instalar tantos Pytos que você quiser aqui dentro. Sem falar os ambientes que a gente já tem na nuvem, né? Então deixa eu ver aqui se eu tenho alguma alguns exemplos aqui. Eu acho que não, mas eu devo ter feito o download aqui agora. esse cara aqui, ó. Kmn.pyton É só importar aí que o senhor já roda? Já, é só copiar e colar aqui. Python você apanha muito, entendeu? Mas ele é melhor do que algumas outras linguagens. Olha aqui como é que é o código. Vocês conseguem enxergar aí? Fácil? Sim, sim. A gente ainda consegue. Deixa eu pôr o mouse aqui que aí eu consigo dar um útil pra você. Não consigo não. Beleza, o que que eu faço aqui, ó? Eu importo a biblioteca scikit-learn. Ok? Dentro dela eu pego os datasets. Aí, o dataset eu mando carregar a biblioteca de íris dele. Ok? Aqui dentro, pessoal, tem outros caras aqui dentro. Não tá instalado no meu ambiente aqui, mas tudo bem. Ele tem outras bibliotecas aqui dentro. Ok? Dentro dela aqui eu mando eu mando imprimir o o início do que a gente tá tá trabalhando. Eu mostro o conjunto de dados. Eu mostro as linhas quantas linhas tem e a descrição tá dessa base de dados. A descrição dessa base de dados é estatística, tá bom? É o desvio padrão, é a média, qual que é o valor mínimo que eu tenho na coluna e qual que é o valor máximo que eu tenho na coluna. É estatístico. Aí eu pego o SiteLearn aqui do modelo e aí eu mando treinar. Só que antes de treinar eu divido esse treino dele em teste em treino e teste. E o tamanho dessa divisão eu vou dividir ele em 20%. Me lembre depois de falar sobre treino e teste, tá bom? Eu tenho que separar a base de dados em treino e teste. aqui eu tô separando que 20% da minha base de dados que é essa íris ele vai ser utilizado pra teste. Ok? Aí aqui eu vou utilizar o classificador que eu acabei de falar pra você que é o KNN classificador, tá vendo? E eu defini aqui que o K vai ser um agrupamento de 5. Ok? e vou fazer uma validação em cima do treino e das previsões dele. Depois eu vou avaliar se o resultado do meu algoritmo tá legal. Aí agora eu vou alterar os meus 5 que eu treinei e vou colocar ele pra 9 pra ver se o resultado muda. E aí eu printo a matriz de confusão que a gente fala e um relatório de classificação. Entendeu? Então é isso que eu gostaria que vocês fazerem pra poder instalar. No Python você pode vir aqui e fazer parar o mouse aqui Não sei mais como é que faz acho que é Alt Enter Aí olha lá Alt Enter Install Package Sacket Learn Ele vai instalar dentro do meu Python 3.6 aqui E é bem dinâmico eu não faço nada ele já instala Assim como eu posso vir aqui no meu ambiente e ele aqui e criar um novo projeto e dizer que esse novo projeto é no Python 3.7 e ele vai lá e cria um virtual uma VM pra mim esse VM 3.6 aqui é minha virtual environment Python 3.6 tá vendo? Tudo que eu instalar ele vai armazenar aqui dentro dentro de livro aqui por isso que funciona de maneira muito transparente porque na hora que eu quiser eu só pego essa varável de ambiente levo pra onde é que eu quiser falo que o meu Python tá aqui dentro e acabou ele já vai entender que esse cara aqui já tem essa essa biblioteca ok? e aí no meu caso meu ambiente tá mais complexo aqui porque tem TensorFlow tem algumas coisas aqui de matrimônio tá? mas ele vai ele instala depois você vai poder instalar o package de dataset quando terminar você vem aqui instalar o package de dataset depois você vai vir aqui pra instalar o Pandas tá? que é uma biblioteca matemática ok? aí ele vai fazer essas instalações aqui pra você onde é que tiver permelinho ele vai fazer essa instalação e como agora é 8h22 eu gostaria que vocês fizessem isso enquanto o Luiz Mário não chama vocês aí baixa o Python e tal começa a brincar com esse cara aí e monta esse ambiente pra que a gente possa brincar mais vezes deixa o Python 2.7 instalado deixa o Python deixa eu ver quais Python que eu tenho aqui é obrigado colocar o PySharmon no computador isso é só instalar o PySharmon e ele já vai trazer você instala o Python pelo menos um instala o 3.7 que é o que está mais atual ok? depois que você instalar o Python aí pra você vir aqui configurar ele é só clicar aqui você clica aqui tem show all ou add se eu mandar adicionar aqui ele dá a possibilidade de eu trazer outros outros Python ok? o professor ele não roda em nenhum outro DE não ou esse aí vai bem melhor? não esse algoritmo aqui ele roda em qualquer IDE Python que você quiser entendeu? então eu estou sugerindo o PySharmon que ele organiza melhor a possibilidade de você trabalhar com Python ele já trabalha sozinho internamente com Combo ele trabalha com Pipe com Pipe ele trabalha também com Virtual Envy ele também trabalha com os interpretadores que você instala lá no Windows aqui ó é uma ideia bem completa muito boa baseada na IntelliJ né? Beleza? Beleza Pessoal então da minha parte seria isso eu gostaria que vocês executassem esse cara aí esse cara ele tem que funcionar certo? vou colocar essa atividade lá no Google Class pra vocês printarem a tela da execução e colocar lá ok? ok